Boa tarde, nós vamos retomar a nossa reunião, a 43ª reunião pública da diretoria da ANEL, e vou já solicitar ao secretário-geral Carlos Eduardo que anuncie o próximo item da pauta. Item 13, processo 48.500.003551, 2021, dígito 53. Assunto, recurso administrativo interposto pela Companhia Melhoramentos de São Paulo em face do despacho 2562-2021, emitido pela Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, ECG, que conferiu a BRICS Empreendimentos Imobiliários Limitada o despacho de registro de intenção à outorga de autorização da RIPCH referente à pequena central hidrelétrica, PCH do Tombo, localizado no município de Camanducaia, Estado de Minas Gerais. O diretor relatou, Elvio Guerra, e informo que há um pedido de sustentação oral para este item. O despacho 2153, de 20 de dezembro de 2005, aprovou a revisão dos estudos de inventário hidrelétrico simplificado do rio Jaguari, no trecho compreendido entre a nascente e o remanso do reservatório de Jaguari, localizado na sub-bacia 62, bacia hidrográfica do rio Paraná, no estado de Minas Gerais, apresentados pela Companhia Melhoramentos de São Paulo, onde foram identificados oito aproveitamentos hidrelétricos, dentre os quais a PCH do Tombo, com potência instalada de 13.730 kW. Em 25 de junho de 2021, a empresa CPFL Energias Renováveis SA formalizou na ANEL o pedido de revogação dos DRS-PCH da PCH do Tombo por redução da capacidade instalada do aproveitamento e solicitou a devolução da garantia de registro aportada. O despacho número 2016, de 13 de julho de 2021, decidiu revogar a pedido o despacho 1412, de 26 de junho de 2018, e número 1782, de 5 de julho de 2016, que conferiram o registro da adequabilidade do sumário executivo, conhecido como DRS, e o registro de intenção autórga de autorização DRI da PCH do Tombo. Essa PCH tem potência instalada de 16.000 kW, e também, além disso, esse despacho disponibilizou o aproveitamento hidrelétrico do tombo, que foi aprovado pelo despacho citado, 2153, para solicitação de DRS por parte de qualquer interessado. E também solicitar a abertura de processo para avaliar a execução da garantia de registro dessa PCH. Em 16 de julho de 2021, a empresa Bricks Empreendimentos Imobiliários Limitada protocolou o requerimento do DRI PCH referente a essa usina. Em 26 de julho de 2021, a CPFL Renováveis protocolou o recurso administrativo em juízo de reconsideração da decisão estabelecida no despacho 2016, de 2021, requerendo o afastamento da execução da garantia apresentada no registro dessa usina na revogação do DRS, já que havia questão técnica comprovando a inviabilidade do projeto, o que possibilitaria a devolução da garantia de registro. Em 28 de julho de 2021, emitiu-se o comunicado número 11, que trata da suspensão dos efeitos do despacho citado referente a esse empreendimento até o julgamento do mérito do recurso interposto pela CPFL Renováveis. Em 19 de agosto de 2021, por meio da nota técnica 536, a Superintendência de Concessões e Autorizações de Geração, SCG, analisou o recurso e manteve a suspensão dos efeitos somente do item 3 do despacho 2016, restaurando os efeitos dos itens 1 e 2 do mesmo despacho. Essa decisão foi consubstanciada no comunicado número 14 de 2021 e, na prática, liberou o eixo da PCH do tombo para demais interessados. Com a disponibilização do aproveitamento para a solicitação de DRI, a SCG emitiu o despacho 2.562, de 23 de agosto de 2021, conferindo o DRI da PCH do tombo para a BRICS, empreendimentos imobiliários. Em 31 de agosto de 2021, a Companhia Melhoramentos de São Paulo protocolou o requerimento de registro de intenção do DRI referente ao PCH do tombo. Em 3 de setembro de 2021, a Companhia Melhoramentos protocolou o recurso administrativo em juízo de reconsideração da decisão estabelecida no despacho citado que havia conferido o DRI, o DRI, no caso, a BRICS. Em 6 de setembro de 2021, a SCG emitiu o comunicado número 167, suspendendo os efeitos do despacho recorrido até o julgamento do mérito deste recurso. Em 24 de setembro de 2021, por meio da nota técnica 648, de 2022, a SCG analisou o pedido do recurso em apreço, recomendando o indeferimento do pleito. Em 4 de outubro de 2021, na 39ª sessão de sorteio público-ordinário, o processo foi distribuído ao diretor Efraim Cruz. Em 22 de agosto, em razão do término do mandato do diretor relator, na 33ª sessão de sorteio público-ordinário de 2022, o processo foi redistribuído à minha relatoria. É o relatório? Solicito que seja chamada a sustentação. A sustentação oral será feita pelo senhor Maximiliano Gomes Mins-Volder, representante da Companhia Melhoramento de São Paulo. O senhor dispõe de 10 minutos para a sustentação. Muito obrigado. Boa tarde, senhores diretores. Boa tarde, senhor procurador-geral. Boa tarde, senhor secretário. Boa tarde, demais colegas que estão aqui presentes na reunião de diretoria. Nós já tivemos acesso tanto à nota técnica emitida pela SCG, como também tivemos acesso ao voto proferido pelo doutor Elvio. E a ideia aqui é fazer apenas algumas ponderações com relação à forma de condução do processo, e a legitimidade da Companhia Melhoramento de São Paulo em interpor o recurso contra o despacho de emissão do DRI. Na realidade, a Companhia Melhoramento de São Paulo é uma empresa constituída há muito tempo, muito conhecida, atuou muito, exerce as atividades com gráfica, questão de celulose, reflorestamento, também encontra exercendo atividades aqui no ramo de energia. E ela é detentora de boa parte dos imóveis que serão abarcados ali pela PCH do Tombo. Então, é uma empresa que realmente tem totais condições financeiras, técnicas, de implementar esse empreendimento, além de ser dona, como já falei, da maior parte das áreas das áreas que serão necessárias para a implantação do empreendimento. Aqui, o que nós trazemos de reflexão é que a empresa BRICS, que obteve o DRI, ela, em primeiro lugar, quando apresentou o pedido de emissão do DRI, não foi acompanhado com a pólice do seguro-garantia. Então, já no requerimento inicial, não houve a juntada da pólice do seguro-garantia, que só foi apresentada a posteriori. E, além disso, se for observado ali, diversamente até do que foi a análise da SCG, foi considerado, para a constituição dessa garantia, uma potência de 13 mil kW, quando, na verdade, essa potência do empreendimento é 16 mil kW. Então, até aí, a forma da garantia, no valor que foi aportado, não estaria adequada à resolução 875, a tabela, dada aqui pela redação do despacho SCG Anel, número 68, de janeiro de 2021. Então, o que trazemos aqui é uma reflexão, na verdade, nós já entendemos qual é o voto, qual é o sentido do voto, mas, se realmente esse critério é razoável, é um critério de resolução normativa, talvez caiba aqui uma reflexão para uma eventual reforma, a um futuro entendimento da Anel, porque não parece razoável que o interessado, que seja o primeiro a protocolar documentos na Anel, obtenha esse DRI, e depois não seja permitido que um segundo interessado, que talvez reúna mais condições, que talvez já tenha propriedade das áreas, que tenha total intenção de efetivamente implantar o empreendimento, seja preterido por conta de um primeiro lugar na fila de protocolo. Ainda mais quando esse primeiro interessado que protocolou o pedido não apresenta toda a documentação exigida, no caso aqui, não apresentou a pólice e garantia, se apresentou só posteriormente ao protocolo do pedido de DRI, e também com o valor da porte insuficiente aqui na nossa concepção. Então, são essas as reflexões que nós trazemos aqui para a discussão. Já conhecemos o teor do voto do doutor Elvio, no qual apresentamos aqui todos os nossos votos de respeito e admiração, mas é importante trazermos essa reflexão aqui para a diretoria, se realmente esse é o critério mais adequado, o critério do primeiro interessado do que apresentar um protocolo. Nós entendemos aqui, salvo o melhor juízo, que o artigo 19 da resolução normativa 875 diz que o DRI será conferido exclusivamente ao primeiro interessado que protocolar os documentos em conformidade ao disposto no artigo 17. Então, nós entendemos aqui que esses documentos não foram apresentados em conformidade com o artigo 17, conforme foi mencionado na nota técnica 648-2022-SCG. Dessa forma, a gente ratifica o requerimento de provimento do recurso e agradecemos aí a disponibilidade e a atenção de todos. Procurador Luiz Eduardo. Senhoras e diretores, agradeço a sustentação oral feita em nome da Companhia Melhoramentos. A Procuradoria não emitiu parecer no caso concreto. Esse processo estava no bloco, então eu vou dispensar aqui a leitura da fundamentação de área de conhecimento desde o final da semana passada. Vou apenas fazer aqui alguns comentários de ordem geral em relação ao que está na fundamentação. Esse caso aqui é um processo em que a CPFL Renováveis ela pediu a revogação do chamado DRS-PCH e essa revogação aconteceu, tanto DRS quanto DRI e liberou o eixo para demais interessados, mas ela determinou, a ANEL determinou a execução da garantia de registro desse empreendimento. E a empresa BRICS, após ter acontecido esse movimento da ANEL, a empresa BRICS entrou com o pedido de DRI-PCH e por conta do processo de execução da garantia que estava em curso, a CPFL Renováveis entrou com um recurso e a SCG suspendeu os efeitos do despacho de revogação do DRS e do DRI e nesse recurso a SCG acolheu o pleito da empresa de não executar a garantia de registro, no caso da CPFL Renováveis, e emitiu o DRI-PCH do empreendimento para BRICS por meio do despacho que foi citado aqui no relatório que é o 2562 de 2021. Após a emissão do DRI-PCH, acompanhando melhoramento de São Paulo, ela entrou com dois pedidos, um de DRI-PCH para esse aproveitamento, o PCH do tombo, e outro para recurso em face da emissão do DRI-PCH para a empresa BRICS. De novo, a SCG suspendeu os efeitos do despacho de DRI da BRICS e agora recomendou o seu indeferimento. Basicamente, a empresa entende que o valor da garantia de registro estaria aquém do que deveria ser pago para ficar compatível com a potência da usina e que a potência não estava condizente com as características do potencial hidrelétrico. A SCG, com base nos estudos de inventário aprovados pela ANEL, refutou os dois pontos trazidos no recurso. Então, esse é basicamente o que consta na fundamentação e eu estou acompanhando a posição da SCG, com o superintendente Carlos Eduardo Cabral que está aqui presente. Então, eu vou passar diretamente ao dispositivo. Diante do exposto do que consta nos autos do processo, 48.500.0035.51.2021.53, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Companhia Melhoramento de São Paulo em face do despacho 2.562, de 23 de agosto de 2021, que conferiu a BRICS Empreendimentos Imobiliários o despacho de registro de intenção a outorga de autorização, conhecido como DRIPCH, referente a PCH do Tombo, localizada no Rio Jaguari, integrante da sub-bacia 62, no município de Camanducaia, no estado de Minas Gerais, é o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Voto com o relator. Também acompanho o relator. Então, declaro que a diretoria da ANEL, por unanimidade, decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Companhia Melhoramento de São Paulo em face do despacho 2.562, de 23 de agosto de 2021, que conferiu a BRICS Empreendimentos Imobiliários Limitada o despacho de registro de intenção a outorga de autorização DRIPCH, referente a PCH do Tombo, localizada no Rio Jaguari, integrante da Subbacia 62, no município de Camanducaia, no estado de Minas Gerais. Solicito que o secretário-geral Carlos Eduardo, por favor, anuncie o próximo item. Item 20, processo 48.500 008205 2022-42. Assunto. Pedido de medida cautelar proposta pela Renova-SA com vistas à suspensão do despacho número 3005 de 2021, que registrou o recebimento do requerimento de outorga DRO das centrais geradoras eólicas Ventos de São Severino 1 a 9, localizado nos municípios de Mirangaba e Jacobina, estado da Bahia. O diretor relatou, Fernando Mosna, e informo que esse processo estava incluído no bloco de deliberação. Ele foi destacado para efeito de sustentação oral que ocorrerá. Obrigado. Esse voto estava no bloco, mas apenas porque vamos ter agora a sustentação oral, vou fazer a leitura do relatório para contextualizar. Em 28 de maio de 2021, por meio da carta a Ventos de São Severino e Energias Renováveis S.A., Hora Requerida ou Casa dos Ventos, solicitou o requerimento de outorga DRO das centrais geradoras eólicas Ventos de São Severino 01 a 09, localizadas nos municípios de Mirangaba e Jacobina, no estado da Bahia. Em 28 de julho de 2021, por meio da carta CDV 2021-242, a Casa dos Ventos enviou documentação complementar à solicitação de DRO realizada em maio de 2021. Em 28 de setembro de 2021, a SCG, por meio do despacho número 3005, registrou o recebimento do requerimento de outorga DRO das centrais geradoras eólicas Ventos de São Severino 01 a 09, conferindo-lhes as prerrogativas estabelecidas na resolução normativa número 876 de 2020. Em 7 de outubro de 2022, a empresa Renova Energia, S.A., Hora Requerente ou Renova, apresentou requerimento administrativo com pedido de medida cautelar, visando a concessão de medida cautelar determinando a suspensão do DRO concedido e, ainda que não sejam analisados e deferidos requerimentos de outorga eventualmente apresentados pela Casa dos Ventos, referente às usinas do complexo VSS de localização coincidente com o projeto Graúna na Renova, enquanto não seja encerrado o incidente e cita um processo judicial. Ao final, caso o incidente número referido no processo administrativo resulte na confirmação da decisão de 20 de maio de 2021 com o reconhecimento da essencialidade dos contratos de arrendamento das áreas de desenvolvimento do projeto Graúna, que seja provido o presente requerimento para que haja a revogação do despacho número 3005 de 2021 por não comprovação do direito de livre disposição das áreas necessárias pela Casa dos Ventos. De acordo com a Renova, o complexo eólico Ventos de São Severino PSS, objeto do despacho número 3005 de 2021, está situado em localidade coincidente com aquela em que se localiza seu projeto de geração de energia elétrica denominado Graúna. alega a Renova que a Casa dos Ventos valente-se do seu período de surgimento iniciado em 16 de outubro de 2019 por meio do ajuizamento do pedido de recuperação judicial número 110 32 57 54 2019 8 26 0100 e conferida a interpretação errônea sobre inadimplemento dos contratos de arrendamento firmados entre os proprietários das terras e a Renova a notificou acerca da rescisão desses contratos do projeto Graúna. Em virtude disso informa que foi proferida a decisão nos autos do processo de recuperação judicial por meio da qual o juízo recuperacional declarou a essencialidade dos contratos de arrendamento firmados pela Renova deferindo assim o pedido de manutenção das vigências dos referidos de contratos anteriormente rescindidos pelos proprietários das terras. Na sessão de sorteio público ordinário número 42 de 2022 realizada em 24 de outubro de 2022 o processo foi distribuído à minha relatoria relatado no que interessa passa a decidir. Antes da sustentação oral só para fazer referência que nós tivemos a oportunidade de apreciar processo de caráter semelhante da Renova eu não me recordo se semana passada ou retrasada. A sustentação oral será feita pelo senhor Humberto Polcaro Negrão representante da Renova S.A. O senhor dispõe de 10 minutos. Boa tarde senhores diretores boa tarde diretor boa tarde senhor Luiz Eduardo boa tarde secretário-geral a apresentação na verdade é muito breve é só para registrar como já foi muito bem colocado pelo diretor relator esse processo trata de um requerimento administrativo em que se foi pedida a suspensão de um despacho de registro de requerimento de outorga para as Eólicas Ventos São Severino de 1 a 9 ocorre que este DRO foi posteriormente perdeu a sua vigência e também não houve aí um pedido de prorrogação deste DRO e nesse contexto a Renova formalizou a desistência do seu requerimento e pedindo o arquivamento dos autos isso tudo com fundamento no artigo 51 da lei de processo administrativo federal que dá ao interessado a prerrogativa de desistir do pedido formulado então a gente só está expondo aqui resumindo para deixar todos os diretores alinhados com a situação e faço o exposto requer o deferimento do arquivamento e da desistência apresentada só isso muito obrigado procurador Luiz Eduardo por favor senhores diretores muito obrigado Humberto pela sustentação em nome da Renova em caso similar a esse a procuradoria manifestou a ilegitimidade da Renova para fazer o pedido e portanto a procuradoria opinou pelo não conhecimento do requerimento no entanto a diretoria seguiu entendimento inverso pelo conhecimento e portanto a procuradoria em adesão ao entendimento da diretoria manifesta-se pelo conhecimento e deixa de se manifestar quanto ao conteúdo antes de poder dar continuidade no que seria o voto eu acredito que vale a pena levar em conta dois pontos o primeiro como foi levantado pelo doutor Humberto teve o pedido de desistência da Renova esse pedido de desistência ele está fundamentado no artigo 51 caput da lei de processo administrativo que diz o interessado poderá mediante manifestação escrita desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou ainda renunciar a direitos disponíveis o que não significa que o só fato de ter o pedido do agente faz com que a agência tenha que acompanhar esse entendimento porque o parágrafo segundo do artigo 51 diz a desistência ou renúncia do interessado conforme o caso não prejudica o prosseguimento do processo e a administração considerar que o interesse público assim exige e por que eu trago isso antes de fazer alguma consideração a respeito desse caso em particular esse processo ele como foi destacado da sustentação oral foi um pedido de cautelar apresentado no dia 7 de outubro de 2022 foi sorteado para minha relatoria no dia 25 de outubro e trazemos hoje para a pauta da diretoria colegiada é dito nas razões do pedido de desistência que o DRO que eles estavam a princípio tentando sustar fazer com que tivesse a suspensão dos efeitos o DRO foi emitido em 28 de setembro de 2021 válido por 12 meses ou seja 28 de setembro de 2022 expirou os efeitos dos 12 meses e a cautelar era do dia 7 de outubro ou seja a cautelar ela foi apresentada perante a agência já quando tinha esgotado os efeitos que seriam produzidos pelos 12 meses do DRO e por que eu trago essas duas considerações porque tem uma questão judicial de fundo da mesma maneira que nós tivemos oportunidade se eu não me engano era da Total Energies o caso tivemos oportunidade de apreciar entender pela perda do objeto por conta da desistência do pedido da Renova significa que essa informação ela faria com que ela não fosse ela não teria qualquer tipo de utilidade fora desse processo na medida em que a gente pudesse continuar a apreciação do mérito e abordar o pedido cautelar é óbvio que isso vai ter efeitos para fora da agência então para mim aí no meu entendimento como isso aí foi um ponto que foi trazido por petição na sexta-feira após o momento em que esse processo foi colocado no bloco da pauta ou seja após o momento em que a gente já tinha conhecimento do teor da decisão em que foi pedido que fosse tirado da pauta eu entendo que justamente numa lógica de interesse público para não parecer que determinadas demandas podem ser levadas ao colegiado da agência em determinado momento tendo conhecimento de qual vai ser o encaminhamento pelo menos do diretor relator você pode estimular que determinados pedidos de existência do pedido eles aconteçam então o meu convencimento no sentido de continuar a apreciação desse pedido e por conta disso eu vou dar seguimento à leitura a partir do item 10 trata-se de análise do pedido de concessão de medida cautelar apresentado pela Renova visando a suspensão do despacho SCG número 3005 de 2021 que registrou o DRO das centrais geradoras eólicas VSS 01 a 09 bem como o sobrestamento dos procedimentos administrativos de emissão de autorizações em favor da Casa dos Ventos referentes às usinas que compõem o complexo VSS localizadas nos municípios de Mirangaba e Jacobina no estado da Bahia eu vou pular o item 11 que ele faz a justificação do poder cautelar eu vou pular o item 12 o item 13 que é a questão abordada pela procuradoria em relação a essa possibilidade pular o item 14 pular o item 15 16 como se verifica para a concessão da tutela de urgência é necessária a demonstração da presença dos requisitos da 1 probabilidade do direito que eu fumo os moniúres 2 do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que eu periculo em mora além destes há que se demonstrar de igual forma a 3 reversibilidade dos efeitos da decisão este é inclusive o entendimento do superior tribunal de justiça vou pular referência diante do exposto os requisitos autorizadores da concessão da cautelar são fumo bonis e ures e periculo em mora e de forma complementar a reversibilidade dos efeitos da decisão exposto em cognição sumária limito-me neste momento a analisar a presença dos referidos requisitos pois bem em juízo perfunctório próprio do atual momento processual entendo não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida cautelar pretendida explico das alegações ressuscitadas pela requerente infere-se que a casa dos ventos não teria cumprido os requisitos exigidos pela resolução normativa de sete e meia de dois mil e vinte para fins de emissão de outorgas motivo pelo qual segundo a renova deve-se sobrestar os procedimentos administrativos de emissão de autorizações em favor da casa dos ventos referentes às usinas localizadas em mirangabe jacobina no estado da bahia adicionalmente requer a renova que se aguarde o resultado da ação judicial com a confirmação do reconhecimento da essencialidade dos contratos de arrendamento do projeto graunas nessa toada solicita que seja provido o presente requerimento para que haja o indeferimento dos pedidos de outorga formulados pela casa dos ventos por não comprovação do direito de livre disposição das áreas necessárias para a implementação dos empreendimentos inicialmente inicialmente cumpri destacar que pleito análogo este foi deliberado na 41ª reunião pública ordinária em que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto pela renova com vistas a indeferir os pedidos de outorga formulados pelas caienes de participação deslimitada por não comprovação do direito de livre disposição das áreas necessárias ao projeto Cacimbas assim como indiquei no voto do referido processo da 41ª RPO em análise sumária entendo que a disputa judicial privada pelo direito de uso da propriedade não é requisito da probabilidade do direito como os boniures no caso concreto em que se discute judicialmente a manutenção de contrato de arrendamento entendo não ser razoável utilizar essa discussão judicial como argumento para sobrestar um processo administrativo de outorga de autorização com fulcro em tal razão reputo ausente no caso corrente a fumaça do bom direito o que por si só já se constitui motivo suficiente para o afastamento do pedido cautelar pretendido não obstante considerando o teor das alegações trazidas a lume pela requerente impõe-se a análise do mérito da questão a cargo no caso em referência da SCG nos termos do artigo 23 do regimento interno da agência portanto estando ausente um dos requisitos autorizadores entendo incabível a concessão da cautelar requerida do dispositivo diante do exposto e considerando que consta do processo número 48500 008205 2022 42 voto por 1 conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto por renova energia no sentido de suspender o despacho SCG número 3005 de 2021 e de sobrestar os procedimentos administrativos de emissão de autorizações em favor de ventos de São Severino energias renováveis referentes às usinas situadas em localização coincidente com o projeto Grauna nos municípios de Mirangaba e Jacobina no estado da Bahia determinar a superintendência de concessões e autorizações de geração SCG a avaliação do requerimento administrativo apresentado pela Renove Energia SA em discussão eu queria tirar só uma dúvida diretor o pedido de de existência foi protocolado posteriormente a publicação do voto isso o pedido foi apresentado por petição na sexta-feira quando a pauta já estava pública de quinta-feira obrigado eu também queria fazer uma pergunta diretor Fernando em relação ao item 2 do dispositivo que é determinando que a superintendência SCG ela avalie o requerimento administrativo apresentado pela Renova Energia SA o objetivo dessa determinação é que seja avaliado a possibilidade ou a viabilidade de emissão de outorgas para a outra empresa é isso? É apenas para verificar a respeito dessa questão da parte fundiária já que está sendo trazido esse elemento que é aquela questão da essencialidade que é discutido no juízo da recuperação então em que pese não dá provimento ao pleito cautelar para a agência tomar conhecimento da situação analisando em detalhe isso porque isso acaba impactando as outorgas para a casa dos ventos exato pode ser que sim pode ser que não mas sendo analisado pela SCG nesse sentido poderia impactar sim eu achei estranho a forma como está escrito porque nós estamos negando a cautelar e a empresa ela desistiu do pedido então o fato de ela ter desistido do pedido não seria o caso de a SCG avaliar não o requerimento administrativo apresentado pela Renova mas sim o rebatimento do que ela afirma no documento no requerimento que ela desistiu sobre a casa dos ventos é porque no documento que ela apresenta essa petição de sexta-feira com a desistência ela basicamente se limita a falar que teria havido a perda de objeto porque o ato que eles estão impugnando ele já teria deixado de produzir efeito por conta daquele prazo de 12 meses o pedido deles é o pedido em que discute essa questão da essencialidade da questão fundiária do terreno do imóvel então na prática como isso daqui é um elemento que eu não estou considerando no voto eu estou me reportando ao pedido inicial ok entendi alguma observação adicional só na colocação do doutor é interessante porque ele no seu voto você está apreciando a cautelar e dando sequência no processo para avaliação de mérito é a minha dúvida foi essa avaliação de mérito de algo que ele desistiu é isso até para cautelar até entendo que foi protocolada foi protocolado após a análise a cautelar tudo bem mas agora quanto pedir desistência no mérito é isso a dúvida exatamente isso eu entendi essa posição do diretor Fernando porque há uma consequência daquilo que afirma a renova essa consequência poderia ser impedir outorgas para a empresa Casa dos Ventos essa é a consequência e isso não foi abordado não foi discutido nesse voto que está discutindo a cautelar então o que o diretor Fernando colocou pelo que eu entendi é que isso precisa ser analisado porque pode ter rebatimento sobre o outro processo porque na verdade aqui a gente está analisando unicamente o pedido cautelar não é um requerimento administrativo com o pedido cautelar então como eu estou entendendo e o encaminhamento do voto que não seria o caso de conceder a cautelar se nós unicamente parássemos por aí essas alegações elas na verdade elas não poderiam ser analisadas em mais detalhe pela agência então o meu encaminhamento é nega cautelar porque não está preenchido um dos requisitos e em paralelo pede para que a superintendência analise as razões expostas no pedido cautelar para que nós tenhamos condições de compreender essa problemática porque teve esse caso da Sky que era Total Energy tem esse daqui então eu acredito que é importante a gente ter a compreensão do todo não somente a análise do juízo perfunctório da cautelar era para nós enquanto agência termos a compreensão do que efetivamente está acontecendo eu não existe pela ordem aqui está em em deliberação então vou continuar aqui com a palavra pedida pelo diretor Ricardo eu concordo até com seu voto acho que seu voto é apreciado a cautelar o requisito a cautelar ponto e como foi feito o pedido posterior a sua publicação no voto entendeu que manter a mesma coisa mas aí tudo bem agora me veio a dúvida quando o doutor levanta a questão é o seguinte quanto ao mérito porque a partir do momento que ele desistiu caberia em tese por exemplo porque isso vai ser vai ser arquivado por uma decisão monocrática mas veja é porque assim a desistência é um pleito só tem o reconhecimento da desistência com a consequente perda do objeto seu colegiado entender assim na prática aqui se for esse encaminhamento que eu estou dando e se for acompanhado a gente não está entendendo que teria esse pedido posterior acarretando a perda do objeto apreciaria o pleito cautelar e no encaminhamento nega e até aqui é o trâmite normal da cautelar mas por conta dessa peculiaridade eu estou colocando esse determinado acréscimo que não tem nada a ver com a cautelar em si é para a gente ter a compreensão do tudo mas também já adiantando se eventualmente incede cautelar já que a cautelar na medida em que efetivamente ela é negada se não tiver recurso o processo ele vai se exaurir com uma decisão final de mérito da agência se entender que esse item 2 do dispositivo ele não está confortável eu retiro e a gente mantém a parte da cautelar não teria nenhuma dificuldade diretor Alessandro só tentando contribuir de uma forma talvez até pedir um esclarecimento não sei se o relator ou o Cabral porque foi bem dito até da própria sustentação que o próprio DRO já perdeu a vigência diretor Fernando e confirmando aqui até pelo texto literal informar que esses registros vigorarão pelo prazo de 12 meses a contrário da sua aplicação nos termos da norma inspirado o prazo o posicionamento dos geradores será excluído do banco de dados aí a questão é há algo ainda em instrução na agência há um pedido por exemplo da Casa dos Ventos para seguir com a outorga porque do contrário parece que não haverá uma dedicação da própria SCG nos próximos passos então não compreendi nesse aspecto eu vou pedir para o superintendente Cabral esclarecer mas até onde você não teve pedido de prorrogação da solicitação então pode parecer retomando no ponto principal do diretor que talvez não tenha uma matéria administrativa a ser enfrentada e aí não haveria necessidade de enfrentamento do mérito exatamente essa a minha dúvida embora eu tenha entendido o objetivo do diretor Fernando porque há uma alegação no requerimento que a empresa renova desistiu mas há ali uma alegação de que existe ali algum litígio na questão fundiária que afeta a outra empresa que se o que a renova levanta o que ela traz no documento no requerimento que ela desistiu ele pode se ela estiver correta no que ela afirma pode impactar ou pode impedir a outorga para a casa dos eventos esse é o ponto então acho que é por isso que eu não não achei assim absolutamente correto quando se fala no item 2 do dispositivo avaliação do requerimento administrativo apresentado pela renova porque nesse requerimento ele deixa de existir porque ela ela abiticou ela ela desistiu do pedido então talvez eu acho que deveria estar aqui mas reformulando colocando que se avalie o que ela alega em termos de da questão fundiária envolvida que pode afetar a casa dos eventos ou que isso seja discutido no processo de outorga da própria casa dos eventos eu acredito que vale a pena a gente ter o esclarecimento do superintendente Cabral mas apenas para poder delimitar bem só tem desistência do pedido se nós anuirmos com isso então o requerimento deles de pedido de medida cautelar ele existe e se o colegiado entender que é o caso de reconhecer a desistência efetivamente vai ter a perda do objeto e aí o requerimento em si ele teria se exaurido se nós não entendermos pela perda do objeto se nós apreciarmos a cautelar então não tem qualquer tipo de reconhecimento de perda do objeto de maneira que a gente apreciou o projeto cautelar e a petição deles continua existente mas é aí que está a minha dúvida porque assim tudo bem a cautelar está negando porque você não vê a fumaça do bom direito ponto mas se o que o que o agente traz aos autos condiz com a verdade efetivamente houve a perda do objeto se a autor o DRO que tinha prazo de 12 meses acabou por que que eu vou ficar discutindo se vai emitir ou não o TOC se o DRO perdeu o efeito efetivamente o objeto se exauriu em si mesmo um ponto que eu fiquei preocupado é justamente da instrumentalização da agência quando você tem um processo judicial em trâmite e você aciona a agência para ter algum tipo de manifestação por que? isso aqui está no processo o DRO emitido em 28 de setembro de 21 válido por 12 meses e exauriu em 28 de setembro de 22 o pedido de cautelar é de 7 de outubro então veja de duas uma é posterior cerca de duas semanas posterior de duas uma ou a renova sabia dessa situação e pediu a cautelar perante a agência tendo conhecimento de que já tinha exaurido o prazo de 12 meses ou não sabia formulou o pleito tendo conhecimento da decisão que foi divulgada na quinta-feira porque estava no bloco apresentou o pedido fundamentado nisso para evitar algum tipo de impacto no processo judicial então a minha preocupação da gente poder dar algum tipo de consequência porque já é o segundo caso do mesmo agente que tem a mesma questão judicial e agência essa daí que foi a preocupação que me fez fazer com que tivesse esse acréscimo no dispositivo mas eu acho vamos ouvir de repente só concluir que você tocou num assunto num ponto importante onde eu já me manifestei algumas vezes aqui da minha preocupação em usar decisões da ANEL para subsidiar o processo judicial eu sou extremamente contra isso não resta dúvida disso só que assim uma coisa é você ter um diferimento mas efetivamente se perder o objeto eu não vejo eu não vejo muito que tipo de decisão que a gente pode ter que seja usada é um processo que se exauriu e não vai haver decisão da agência aqui no caso está negando a contra lá mas não vai haver decisão porque não tem o que se decidir porque o objeto se exauriu mas vamos ouvir o Cabral Boa tarde a todos especificamente em relação a esse caso realmente não houve pedido de prorrogação desse DRO e nós não identificamos também pedido de outorga tem acontecido muito de pedidos diretos de outorga sem o DRO e a gente não identificou pelo menos dessa SPE que era detentora do pedido de outorga que os nossos técnicos estão procurando aqui agora se tem outro pedido de outorga de outros agentes de outros interessados nessa área porque eventualmente pode haver um conflito no futuro que não seja a Renova mas pedido de outorga pedido de DRO a princípio não temos eu queria trazer aqui eu estou por que que eu fiz essa eu trouxe esse ponto para a discussão é que eu estou olhando aqui no item 4 do relatório do voto diretor Fernando está assim a Renova apresentou requerimento administrativo com pedido de medida cautelar visando a concessão de medida cautelar que está sendo negado determinando a suspensão do DRO concedido e ainda que não sejam analisados e deferidos requerimentos de outorga eventualmente apresentados pela casa do gênero então esse foi o meu ponto nós estamos negando a cautelar mas o diretor Fernando está encaminhando no sentido de que este ponto que é o da do pedido de eventual pedido aliás já foi feito o pedido pela casa dos ventos para a outorga inclusive consta aqui que ela já apresentou a documentação que não sejam analisados e deferidos os requerimentos de outorga eu entendi que é esse o ponto que está sendo trazido pelo diretor Fernando para que se analise se o que ela alega como razão para não deferir os requerimentos de outorga da casa dos ventos estão estão pautados pela alguma 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 questão fundiária que ela não teria direito por uma questão fundiária foi isso que eu entendi não é isso uma parte o pedido da renova no sentido de dar provimento a um pleito cautelar para suspender o DRO esse DRO ele tinha um prazo de 12 meses em que foi expirado esse prazo e não foi prorrogado exato então e aí por conta disso fundamenta o pedido da renova da perda do objeto que é o que eu estou afastando no caso eu continuaria apreciando o mérito negaria cautelar e isso faria com que tivesse sido feita a análise do pedido cautelar da renova em relação àquele DRO que reconhece-se ele já está com prazo expirado a parte seguinte ela não tem referência expressamente a isso até o superintendente cabral acabou de falar que não há nenhum tipo de identificação de pleito desse agente mas nada é nova desculpa casa dos ventos a renova iria contra a casa dos ventos é verdade no sentido de outorga da casa dos ventos nessa área mas esse daí é o segundo momento em que a renova ela traz à agência a mesma argumentação em termos de essencialidade em termos de contrato de arrendamento em termos de juízo recuperacional e aí por conta disso alargando o que a gente poderia fazer numa lógica de cautela que foi a solicitação para que a SCG ela analisasse porque não necessariamente isso aí vai ter efeito unicamente na casa dos ventos mas naquela área em si porque naquela época da SKY basicamente a situação era aqueles que fizeram contratos de arrendamento com a renova no momento em que teve o pedido de recuperação judicial fizeram contratos de arrendamento com a SKY que é onde depois tem a parceria foi adquirida pela Total Energies nada impede que nesse caso ainda que a gente tenha essa informação a respeito de não ter a solicitação de outorga da casa dos ventos os mesmos contratos de arrendamento eles venham a lastrear outro pedido de outorga de outro agente e esse tipo de situação acredito que valeria a pena a gente olhar com detalhe para entender o que efetivamente está sendo analisado porque aqui na prática é um juízo perfunctório de conselho de acautelar ou não foi apenas isso por isso que o ponto que eu falei foi realmente isso aí não é alguma coisa que está no pedido cautelar se entender que não é o caso mantendo o entendimento da negativa da cautelar tiraria esse item 2 eu só coloquei numa apreciação cautelar por cautela para que nós pudéssemos ter o entendimento de como que está se dando essas relações em relação ao contrato de andamento eu vou insistir concordo com a sua decisão contra cautelar não discuto pelo próprio item 4 que vem conceder a medida cautelar não vai ainda que não seja analisado e deferido o requerimento de autógrafo eventual deferido o requerimento de autógrafo eventual apresentar placar do vento não foi apresentado então eu não estou vendo o que a gente possa decidir no futuro em referente a esse pleito e na minha visão se houver um outro pedido do terreno vai ser analisado nos autos que vierem analisar os contratos de arrendamento eu fico eu acho que a gente está extrapolando muito o pedido na verdade assim não cabe nem analisar o pedido de existência dele se eu tentar explicar melhor porque o pedido de existência é por perda do objeto e quando você vai se você analisar lá o objeto se extinguiu por si só você vai intimar você vai determinar que a superintendência a fazer a avaliação vai falar não tem autógrafo não tem não tem o DRO venceu a própria superintendência assim eu estou tentando adiantar aqui mas eu por entender também que o pedido de existência dele foi inapropriado depois você publicou o seu voto mas olhando já antecipando o mérito quando você vai avaliar o mérito não tem o que você avaliar então vou fazer assim como encaminhamento eu retiro aquele item 2 do dispositivo fazendo com que a apreciação seja única e exclusivamente em relação ao pedido cautelar no sentido negativo mas aí aí tá vamos lá eu vou vou secretário uma cautelar ela ela obrigatoriamente ela vai ser avaliada vai ser remitida para a área técnico avaliar e para poder ser analisado o mérito não não então tá não porque o cabral quer fazer Ricardo só se tivéssemos recepcionado sem prejuízo do evidentemente do Carlos Eduardo comentar mas acho que a não ser se tivéssemos recebido um requerimento administrativo apensado a um pedido de medida cautelar aí sim a medida cautelar seria apreciada e depois posteriormente o próprio requerimento em si aqui me parece até me atento aqui a descrição do assunto foi um pedido específico de suspensão cautelarmente dos efeitos do DRO a cautelar ela pode ser preparatória ela pode ser incidental nesse caso a gente tem um pedido de medida cautelar separado de uma análise de mérito de um requerimento administrativo então essa decisão pela negativa da cautelar ela gera a coisa julgada caso não haja recurso da empresa e a determinação do item 2 é que estaria dando um entendimento de que de um pedido formulado tanto de mérito quanto em sede de cautelar então como não houve o pedido de análise de cautelar junto com requerimento administrativo a determinação 2 para a SCG seria justamente para examinar e depois devolver o processo a um outro relator nesse caso se entender que vai ser analisado apenas a cautelar sem o item 2 e não havendo recurso ocorre a coisa julgada só para é que eu falei que não tinha nenhum pedido de outorga da casa dos ventos para esse local realmente não tem de quem era o detentor daquele DRO mas o meu técnico acabou de dizer que agora que tem outros pedidos de DRO para a mesma região a gente não tem como verificar se existe uma sobreposição exata em relação àquele DRO que venceu mas eventualmente se o processo foi encaminhado para a SCG o que a gente vai identificar é isso tem outro pedido de DRO para essa área e se existe um potencial de conflito em relação às alegações que a Renova está trazendo bom obrigado mas já aproveitar que você está aí está em pé é que na verdade eu entendi foi até a razão da minha pergunta inicial que gerou toda essa discussão é que no item 20 está escrito assim diretor Fernando das alegações suscitadas pela requerente infere-se que a casa dos ventos não teria cumprido os requisitos exigidos pela resolução normativa 876 então quando eu leio dessa forma eu entendo que ela apresentou um pedido mas não cumpriu os requisitos exigidos mas pelo que está sendo dito aqui pelo superintendente não houve pedido da casa dos ventos isso que é a controladora dessa SP qual é a razão para que a empresa renova no caso a requerente ela afirme que a casa dos ventos não teria cumprido os requisitos exigidos pela 876 ela sequer pediu a autórga então ela não tem documento nenhum dela foi na época do DRO não é isso? foi o DRO ela recebeu o DRO e não pediu a prorrogação não houve prorrogação do DRO então morreu o DRO aqui quando ela fala os requisitos exigidos pela 876 para emissão de outorgas então ela já está na fase de outorga pelo que está escrito no voto estou lendo o item 20 do voto então parece que teria havido aí um pedido já para a outorga pela casa dos ventos por isso que gerou inclusive a minha primeira pergunta eu vou até pedir aqui para o doutor Humberto para poder fazer o esclarecimento que ele queria fazer no início justamente em relação a essa questão do pedido da renova quanto a suspensão da DRO antes do Humberto para esclarecer que um pedido especialmente quando é um pedido de de ordem não cabe a quem está assistindo a reunião claro que por solicitação da própria diretoria pode haver um esclarecimento essa é a razão que nós estamos concedendo a palavra ao Humberto o representante da empresa neste momento mas não cabe aqui cabe um pedido de ordem meu ou de qualquer outro diretor que está aqui discutindo os assuntos mas não de quem está assistindo porque não faz parte da deliberação em si mas quando é uma solicitação como a do diretor Fernando é claro que pode ser concedida a palavra na realidade eu concordo integralmente no momento o debate o debate aqui do colegiado mas para evitar qualquer outro encaminhamento sem ter toda a compreensão acho que já que o advogado está aqui vale a pena para a gente conseguir compreender a extensão obrigado senhores na verdade o ponto só é o ponto era só havia uma preocupação da obtenção do DRO pela Casa dos Ventos que interferiria na outorga da renova e isso tem uma discussão quanto a propriedade que está refletida no processo de recuperação judicial lá onde é o foro que concentra essa especialidade e o pedido cautelar apresentado pela renova ele buscava esse reconhecimento da ausência dos requisitos necessários e da falta de substância do direito de propriedade que estava sendo apresentado no DRO da Casa dos Ventos uma vez tendo esse DRO perdido a sua validade existia uma preocupação da renova inclusive ou apresentação direto de um pedido de outorga então tem essa questão do interregno apesar de ter se acabado a validade do DRO ter ainda a possibilidade de um pedido de outorga direto por parte da Casa dos Ventos então por isso que tem essa diferença de interregno mas no final das contas é uma vez passado um intervalo e pedido a validade deste DRO realmente como o Chile muito bem apresentou acaba o nosso a preocupação da renova se extinguiu o objeto se extinguiu nossa preocupação estava com este DRO que estava na mesa vigente que a gente entendia que era questionável o direito de propriedade de acesso da outra parte como essa outra parte teve o seu DRO se extinguiu como o superintendente deixou claro não houve um pedido de progação não há um pedido DRO por parte da renova essa é uma temática que perdeu a preocupação da renova quanto a ameaça do seu direito esse ponto simples assim um caso bastante polêmico porque a questão talvez o resultado daquilo que foi apresentado no voto do diretor Fernando para mim está pacífico mas a questão é que nós estamos falando aqui da renova e estamos falando da casa da casa dos ventos e aqui está colocado que infere-se que a casa dos ventos não teria cumprido os requisitos exigidos pela resolução 876 palavras da renova para fins de emissão de outorgas motivo pelo qual segundo a renova deve-se sobrestar os procedimentos administrativos de emissão de autorização em favor da casa dos ventos referentes às usinas localizadas em Mirangaba e Jacobina no estado da Bahia então por que que se envolveu aqui a casa dos ventos porque aparentemente pelo que está escrito ela teria solicitado DRO que é o despacho que afere que confirma perdão o recebimento do pedido de outorga e há uma alegação da renova claro de que esse os documentos exigidos não foram apresentados e portanto ela pede que se sobrestem os procedimentos administrativos de emissão de autorizações em favor da casa dos ventos é por isso que deu esse curto circuito aqui e deu para ficar claro pelo menos para mim que ao tempo em que foi solicitada a cautelar da agência a preocupação da renova ela estava olhando no horizonte eventual solicitação de outorga da casa dos ventos e esse parágrafo 20 fala na argumentação da renova de que a casa dos ventos não cumpriria os requisitos da 875 876 então na realidade e veja independente de tudo isso ao tempo em que a cautelar foi solicitada o DRO já tinha se exaurido tinha duas semanas é mas assim a meu ver o que ficou claro é que ele não tinha muito noção se a casa dos ventos tinha feito ou a renovação do DRO ou o pedido de outorga eu acho que foi mais precavido do que o rei então na minha visão mesmo fora do prazo eu acho que ele não tinha esse total conhecimento se havia o pedido de renovação do DRO ou se já tinha feito o pleito de outorga por isso que ele fala eventual outorga lá no pedido eu mantenho a minha opinião eu acho que devia tirar o item 2 e se encerrar o processo de maneira peripórica não para mim está tranquilo a gente consegue retirar o item 2 do dispositivo e acompanha o voto até o momento em que nega a cautelar o secretário-geral se me permite ele está aqui lembrando que nós já tivemos um precedente aqui de uma solicitação de DRO de um outro DRO que já perdão uma prorrogação de prazo de DRO já vencido nós já tivemos uma situação como essa então aqui o que não estou induzindo ninguém a fazer nada mas a rigor já houve um precedente em relação a isso mas de qualquer forma o que está em discussão aqui não é isso o que está em discussão é se cabe ou não a cautelar o diretor Fernando está negando propondo negar a cautelar e retirando o item 2 do dispositivo é isso? exatamente isso ok eu acho que superamos e perdão por ter levantado esse ponto foi excelente o diretor uma pergunta muito simples e que nos tomou meia hora de discussão mas é importante é sempre bom a gente ter oportunidade de discutir essas coisas eu acho importante e fortalece o posicionamento da agência da maneira do entendimento dos procedimentos aqui da casa exatamente então em votação acompanho a proposta do diretor relator com os ajustes da etapa anterior do debate eu também acompanho a proposta do relator eu acompanho o voto do relator e declaro que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de medida cautelar interposto por Renova Energia S.A. no sentido de suspender o despacho SCG número 3005 de 2021 e de sobrestar os procedimentos administrativos de emissão de autorizações em favor da Ventos de São Severino Energia Renováveis S.A. referentes às usinas situadas em localização coincidente com o projeto Graúna nos municípios de Mirangave e Jacobina no estado da Bahia e solicito que o secretário geral Carlos Eduardo anuncie o próximo item da pauta item 23 processo 48.500 00282 2003 dígito 93 assunto recomposição do prazo de outorga da pequena central hidrelétrica PCH Corrego Fundo localizado nos municípios de Colorado e Pará na poema no estado do Paraná diretor relator Elvio Guerra informo que há um pedido de sustentação oral para este item a PCH Corrego Fundo foi otorgada em 3 de outubro de 2016 pelo prazo de 30 anos a contar da data de publicação da resolução autorizativa 717 de 2016 em 15 de setembro de 2015 a resolução normativa número 680 estabeleceu as condições e procedimentos para a recomposição do prazo de pequenas centrales hidrelétricas outorgadas sob a égide da resolução 395 de 4 de dezembro de 1998 eu vou aqui apenas para fiz a leitura desses dois itens do relatório apenas para localizar o que estamos discutindo e também para nos situarmos em 22 de dezembro de 15 a IJUI Engenharia de Obras Limitadas apresentou o pleito de recomposição do prazo original da outorga e um outro ponto que eu acho relevante para nos situarmos a a ECG por meio de uma nota técnica número 665 de 21 ela reavaliou porque ela já tinha negado ou recomendado negar ela recomendou nessa nova desse novo posicionamento não reconhecer o período de 20 de 5 de 2010 até 5 de 1 de 2015 como excludente de responsabilidade para fingir a recomposição do prazo solicitado e esses são os pontos que eu entendo importantes destacar aqui e a empresa é o que vamos deliberar aqui ela apresentou uma nova manifestação alegando que causa abre aspas causa de pedir é o excesso de prazo do órgão ambiental para emitir licença ambiental prévia do empreendimento fecha aspas e que abre aspas requer por meio do referido requerimento é unicamente a recomposição do prazo de outorga pelo excesso de prazo do órgão ambiental emitir a licença prévia então esse é o ponto que estamos aqui discutindo é um pedido de excludente de responsabilidade e eu vou passar bom, esse é o relatório só abrir aqui a planilha a sustentação oral será realizada pelo senhor Maximiliano Gomes Mins Volner assessor jurídico da Corrego Fundo o senhor dispõe de 10 minutos boa tarde novamente senhores diretores senhor secretário senhor procurador geral os colegas que estão aqui assistindo inicialmente cumpre aqui fazer alguns esclarecimentos que talvez dentro do relatório não tenha ficado claro o que efetivamente aconteceu nesse processo certo a Itajui que era titular da outorga depois se constituiu uma SPE cujo objeto é justamente a implantação da PCH Corrego Fundo solicitou uma excludente de responsabilidade do período de 2003 a 2010 na verdade solicitou a recomposição do prazo de outorga por conta de decretos do governo do estado do Paraná que acabavam por fim impedir o licenciamento ambiental de usinas hidrelétricas no estado então foi reconhecido pela agência entre o período de 2003 e 2010 o direito à recomposição do prazo de outorga certo posteriormente se apresentou um pedido que esse é o pedido que se trata aqui de uma nova recomposição do prazo de outorga que é do período de novembro de 2011 até janeiro de 2015 certo aí não com base na resolução 675 anterior já revogada e sim com base na lei 13.360 esse processo foi para a SCG para a análise a SCG entendeu emitiu nota técnica no sentido de que já havia análise da questão e que já seria objeto de uma coisa julgada administrativa a empresa no caso Corrego Fundo SPL limitada apresentou uma manifestação no sentido de que não havia aqui coisa julgada administrativa esse processo foi a procuradoria que se emitiu parecer futuramente e esse parecer foi no sentido de que efetivamente não havia coisa julgada administrativa se tratava de um preito novo até porque com base na lei 13.360 diferente do primeiro pedido que foi com base na resolução 675 se não me engano até a procuradoria foi nesse sentido a SCG se manifestou novamente entendendo que não caberia que o pedido não superar essa questão da coisa julgada administrativa entendendo que embora o pedido de excludente responsável na verdade até se confunde um pouco mas esse pedido de recomposição do prazo de outorga ele teria ele teria não teria um nexo causal entre o atraso da entrada de operação porque a empresa ainda não havia iniciado as obras ainda estava com problemas ali de 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 cumprimento de cronograma e tudo mais esse foi o resultado a conclusão a recomendação da SCG para o caso então vale aqui rememorar o que aconteceu em 2010 quando se foram revogados os decretos estaduais que impendiam os licenciamentos ambientais no estado do Paraná a empresa prontamente deu início ao pedido de licença prévia emissão da licença prévia do empreendimento em novembro de 2011 antes em junho ou julho de 2011 o órgão ambiental estadual se manifestou no sentido de que sim toda a documentação apresentada pela empresa para a obtenção da licença prévia estava em ordem e isso seria analisado e o instituto ambiental do Paraná na época hoje é o Instituto de Água e Terra iria deliberar sobre a concessão não da licença e apenas em 2015 após muita insistência do empreendedor apresentar manifestações participar de várias reuniões no órgão ambiental apenas em 2015 foi concedida a licença prévia do empreendimento então entre o período de novembro de 2011 que seria o prazo legal segundo a 237 do IBAMA resolução que daria um prazo de 120 dias 180 dias para que houvesse a concessão da licença esse prazo foi extrapolado muito além do razoável a empresa teve que bater as portas do instituto diversas vezes para solicitar essa emissão de licença no entanto apenas em 2015 essa licença foi emitida em janeiro de 2015 dando aí um prazo de aproximadamente 900 e poucos dias em que o processo ficou parado a empresa não pôde dar continuidade na implantação do empreendimento por conta da não emissão da licença nós tivemos acesso ao voto também que acompanhou até a nota técnica da ECG aí com devido respeito e acatamento ao voto do doutor Elvio e também aos profissionais gabaritados da ECG entendendo que a empresa não iniciou as obras ela ainda não havia feito contratação de venda de energia e tudo mais e por conta disso não haveria um nexo causal referente a questão da o nexo causal entrou atrás na operação comercial e todos os eventos que foram relatados o que ocorre é o seguinte nós entendemos salvo o melhor juízo com devido respeito que o pedido se baseou aqui dentro desse período de novembro de 2011 a janeiro de 2015 a empresa a empresa realmente não iniciou a implantação do empreendimento e isso não consta dos autos até porque imaginávamos que essa não seria discussão porque mesmo emitida a licença de instalação pende lá no IAP pendia até pouco tempo atrás uma autorização de supressão de vegetação que embora a empresa tivesse apresentado toda a documentação necessária para essa autorização que depois foi emitida por muitos muitos anos até eu acredito que demorou três ou quatro anos para se conceder essa autorização de supressão de vegetação isso não consta dos autos senhores diretores até porque pensávamos que a análise estaria restrita a esse período de novembro de 2011 até janeiro de 2015 mas efetivamente a empresa pode justificar e pode demonstrar ou num outro pedido excludente de responsabilidade ou até caso os senhores diretores entendam num aditivo ou pedido caso se entenda que esse processo possa se retornar à instrução probatória dele pode justificar perfeitamente aqui um outro excludente de responsabilidade dessa vez pela não emissão da autorização de supressão de vegetação que tinha sido pedido desde lá de trás logo após a licença de instalação emitida e que ainda não havia sido concedida pelo órgão ambiental então na verdade até o fato de não ter entrado em obra sem autorização de supressão da vegetação nem poderia realmente entrar em obra e fazer os investimentos necessários até por conta da incerteza e da demora do órgão ambiental em emitir na licença prévia já demorou quase três anos mais de três anos e agora para uma simples autorização de supressão de vegetação também num prazo muito além do razoável para o órgão ambiental deferir esse pedido de autorização de supressão de vegetação então nós entendemos com devido respeito que a análise deveria se limitar a esse período de novembro de 2011 a janeiro de 2015 em que o empreendimento efetivamente o empreendedor não teve como dar seguimento a nenhum tipo de implantação porque nem a licença prévia ainda havia sido concedida e caso a discussão se estenda para períodos posteriores porque não deu início às obras período posterior à emissão da licença de instalação caso seja permitido o empreendedor pode apresentar um adendo um aditivo a esse pedido ou um novo pedido de excludente de responsabilidade que vai justificar a sua total diligência no sentido de obter autorização de supressão de vegetação o que foi sem nenhuma justificativa plausível houve uma grande demora e grande excesso de prazo para o par do órgão ambiental para conceder essa autorização de supressão de vegetação diante do exposto senhores diretores pedimos que seja provido o recurso no sentido de se conceder o prazo de recomposição da outorga especificamente a esse período de novembro de 2011 a janeiro de 2015 e caso assim não se entenda que se a discussão se estenda ou a conclusão se estenda de que seria necessário uma nova demonstração com fatos posteriores a 2015 a empresa fica à disposição para demonstrar toda a documentação que comprovará o que estou falando aqui em sustentação oral e pedir um novo prazo de outorga de recomposição de outorga referente a essa demora também na autorização de supressão de vegetação por parte do Instituto Água e Terra o órgão ambiental responsável pelo licenciamento é o requerimento e agradeço a atenção procurador Luiz Eduardo senhores diretores muito obrigado pela sustentação oral a procuradoria se manifestou por meio de parecer deste ano início do ano 2022 e a procuradoria analisou dois pontos primeiro se haveria o óbvio da coisa julgada administrativa e a procuradoria entendeu que não que não havia coisa julgada administrativa porque a causa de pedir aqui é diversa e o segundo ponto analisado é se o direito teria sido atingido pela prescrição e aplicando aqui o precedente da PCH de visa não houve prescrição a procuradoria porém não se manifestou quanto a existência de nexo de causalidade entre o fato alegado e o atraso eu vou corrigir aqui um equívoco eu disse que o primeiro tinha sido negado na realidade não foi bem assim mas eu queria aproveitando que a SCG está aqui presente na reunião e a SFG também o superintendente Carlos Eduardo Cabral e o superintendente Gentil a solicitação eu tenho informação de que a licença ambiental ela foi claro enfatizando aqui aquilo que disse o procurador na realidade o pedido é diferente aqui é um pedido por conta da lei 13.360 e o que eu perguntaria aqui para as áreas técnicas acho que a nota técnica é assinada pela SCG não sei se a SFG também assina a nota técnica é a nota técnica 665 de 2022 que estabelece que estava previsto 30 de julho de 2017 e a emissão da licença e instalação e essa emissão aconteceu no dia 6 de maio de 2016 portanto mais de um ano antes da previsão então a minha pergunta é se confirmam essa informação porque a alegação que foi feita inclusive na sustentação rural de que não havia a licença ambiental foi emitida posteriormente ao prazo que estava estabelecido no cronograma boa tarde eu não tenho precisamente aqui mas ao que me parece o que foi colocado não que a licença de instalação não tenha sido emitido entendi que ela foi emitida sim e possivelmente um ano antes conforme você mencionou mas que teria ainda pendente por parte do Instituto de Água e Terra lá do Paraná a emissão da ASV que é a supressão vegetal que sem ela também seria impossível iniciar obras mas também não consigo precisar se essa informação acho que ela nem conta nos autos essa questão da supressão vegetal ok o Cabral está comentando aqui que as datas da nota técnica são essas mesmo é previsão 17 e emissão em 16 você queria fazer alguma observação ok eu vou retirar esse processo da pauta secretário-geral por favor anuncie o próximo item o item 30 processo 48.500 02648 2013 dígito 39 e vários outros assunto alteração de cronograma de implementação de implantação das centrais geradoras eólicas a caoan 1 a 3 e baixa do sítio localizado nos municípios de Santana e do Matos São Vicente Lagoa Nova Tenente Lau Ventino Cruz todas no estado do Rio Grande do Norte diretor relator Fernando Mosna informo que há um pedido de sustentação oral para este item em 2020 as resoluções autorizativas indicadas no quadro 1 autorizaram a central eólica a caoan 1 SA a central eólica a caoan 2 SA a central eólica a caoan 3 SA integrantes da aliança geração de energia SA a implantar e explorar as centrais geradoras eólicas eólicas a caoan 1 a 3 e baixa do sítio sob regime de produção independente de energia elétrica localizadas nos municípios de Santana do Matos São Vicente Lagoa Nova e Tenente Laurentino Cruz estado do Rio Grande do Norte em 7 de março de 2022 as requerentes solicitaram alteração do cronograma de implantação estabelecido nas respectivas resoluções autorizativas por meio da nota técnica número 728 de 2022 da SCG e SFG de 20 de setembro de 2022 ambas superintendências analisaram o pleito de alteração de cronograma das EOLS a caoan 1 a 3 e baixa do sítio e recomendaram o seu indiferimento por inexistirem eventos excludentes de responsabilidade a serem reconhecidos nos termos do artigo 19 da lei 13.360 de 11 de novembro de 2016 na sessão de sorteio público ordinário número 38 de 2022 realizada em 26 de setembro de 2022 o processo foi distribuído na minha relatoria relatado no que interessa passo a decidir a sustentação oral será realizada pelo senhor Bruno Crispim representante legal da empresa vamos que o senhor dispõe de 10 minutos para tanto bom, boa tarde a todos cumprimento o diretor-geral substituto doutor Elvio doutor relator doutor Mosna doutor Chilli parabenizo o diretor Alessandro Cantarino pela nomeação saúdo eminente procurador-geral doutor Luiz Eduardo cumprimento também o senhor secretário-geral na pessoa de quem cumprimento os demais servidores da casa bom como já colocado aqui inicialmente trata-se de um pedido de alteração de cronograma que a gente sabe que talvez seja o termo da ordem do dia aqui na agência mas esse tem alguns contornos bastante diferentes de todos os demais que foram deliberados aqui aqui só um histórico e contextualização que é importante para a gente situar sobretudo a instrução processual no dia 3 a aliança apresentou um pedido de alteração de cronograma tinha 3 de março desse ano do complexo eólico e vale salientar que esse pedido de alteração ele foi manejado pela aliança à luz da regulação vigente até hoje vigente inclusive notadamente à luz da jurisprudência da agência de muitos anos sobre pedido de alteração no ACL o que eu quero dizer com isso na oportunidade não se alegou especificamente o excludente de responsabilidade mas tão somente o pedido de alteração de cronograma em 20 do 9 sobreveio a nota técnica da SCG e da SFG recomendando o indeferimento dos pedidos por inexistência do excludente de responsabilidade a partir da nova interpretação dada pela agência a respeito desse assunto no dia 26 é sorteado o doutor Fernando Mosna como relator no dia 6 do 10 ele cordialmente nos recebe em reunião apresentamos o tema no dia 9 e aí diante da circunstância de não terem sido apresentados especificamente prova documental sobre eventual excludente e claro premido pelo novo entendimento da agência a aliança apresenta então o documento de suporte a respeito dos excludentes de responsabilidade esse pedido vale dizer acabou por uma questão temporal acabou não sendo avaliado ainda porque no dia 10 o processo foi inserido na pauta dessa reunião pública só trazer aqui um pouco sobre a aliança geração que é a titular desses projetos eólicos a aliança é uma joint inventory entre dois grandes players do setor elétrico brasileiro vale e semig opera desde 2015 majoritariamente empreendimentos hídricos grandes empreendimentos hídricos em regime de consórcio como líder outras como própria proprietária dos ativos e como uma estratégia de investimento a partir de 2019 passou a investir também em projetos eólicos notadamente no nordeste do país e já tem um projeto em implantação e outros dois um projeto em operação e outros dois em implantação o que a gente vai falar aqui especificamente é essas quatro usinas eólicas a K1 e baixa do sítio a K1 e baixa do sítio são usinas com capacidade instalada de cerca 110 megas e garantia física de quase 63 mega médio hoje a previsão de início de operação comercial a partir de maio do ano que vem aqui 5, 6 meses investimento previsto de 732 milhões vale dizer aqui que em decorrência dos problemas do licenciamento ambiental e de uma questão envolvendo o fabricante das pás eólicas esse valor já chega quase a marca de um bi de investimentos próprios trazidos pela aliança e seus acionistas a respeito do assunto bom aqui eu entro exatamente no ponto que é o ponto de contorno diferente desse pedido de alteração de cronograma a nota técnica 728 ela se ampara naturalmente nas novas exigências que são trazidas pela jurisprudência da agência para se deferir o pedido de alteração de cronograma então ela está ancorada basicamente em dois grandes fundamentos fundamentos para se exigir o excludente de responsabilidade o primeiro é que postergar sim uma justificativa plausível pode digamos assim maquiar eventual inviabilidade de construção de projeto inclusive gerando algum tipo de prejuízo para o acompanhamento e fiscalização da expansão futura do parque gerador e aí no ponto específico desse projeto licença de instalação e autorização emitida toda a fundação de aerogerador e acesso com 96% de conclusão linha de transmissão em 230 KV subestação concluída com energização para esse mês e início das montagens da torre dos aerogeradores também nesse mês portanto esse primeiro fundamento para a exigência do excludente neste caso não está presente e o segundo e talvez mais relevante ponto diz respeito à discussão sobre a postergação dos contratos de uso do sistema que a gente sabe que esse foi o grande digamos o grande indutor do movimento de alteração do entendimento da ANEL especificamente sobre esse tema a gente sabe que existe uma alegação de alteração pode eventualmente gerar impacto em terceiros na forma de rateio e que uma decisão não seria razoável que isso acontecesse no caso específico as requerentes estão com o custe em execução e todos os encargos de serviços do sistema sendo pagos tudo adimplido mais de 8 milhões de reais já sendo pago esse ponto inclusive já está testado na própria nota técnica ela não deixou de pagar esses valores continua pagando e o custe continua em execução esse é um ponto bastante relevante aqui para o desenrolar do tema e aí como prova do que se aduz em relação sobretudo ao estágio do projeto a gente traz aqui fotos em que se mostra o acesso aqui na parte de baixo todo construído as linhas de transmissão de interesse restrito todas feitas subestação construída e aqui a gente inicia efetivamente a parte de da parte civil das pás eólicas então eu trouxe aqui essas fotos inclusive essas fotos são desatualizadas hoje isso aqui já está muito mais avançado digamos assim e aí aqui é exatamente o ponto de ter feito um pedido de sustentação oral e destaque do bloco desse caso para dizer que nesse caso específico a possibilidade de alteração de cronograma o que se pede é que ela ocorra independentemente do excludente de responsabilidade não que isso vá representar uma nova mudança de entendimento da agência muito pelo contrário aqui existe exatamente a possibilidade disso acontecer por dois motivos primeiro porque a norma atual autoriza a alteração de cronograma independentemente do excludente mas aqui mais relevante é porque os motivos que levaram a ANEL a exigir o excludente na alteração de cronograma nesse caso não se fazem presentes ou seja aquilo que a ANEL queria proteger como bem jurídico que era o contrato de uso do sistema eventual digamos assim distorção a respeito da viabilidade do empreendimento nesse caso não se faz presente seja porque o empreendimento está com mais de 90% avançado seja porque o contrato de uso do sistema está sendo efetivamente pago e aqui tem um argumento interessante senhores diretores que é historicamente a gente sabe que a ANEL deferia a pleito sem o excludente de responsabilidade a partir da mudança do entendimento em março ou abril desse ano salvo engano apenas dois casos de alteração de cronograma foram deferidos e eles foram deferidos condicionados ao pagamento do custe nesse caso a gente nem fala de condicionar ao pagamento o custe está sendo pago e está em execução a alteração de cronograma ela é importante numa perspectiva seja de imagem do player junto aos seus financiadores seja do ponto de vista de aplicação de penalidade então não é simplesmente o custe nesse caso que está em voga aqui e que a companhia vem pedir o excludente de responsabilidade de todo modo ainda que seja exigido o excludente de responsabilidade nesse caso foram trazidas informações porque como dito quando o pedido foi aviado lá no início do ano foi aviado à luz da jurisprudência até então presente mas a partir da instrução realizada pela SFG em linha com a conversa que tivemos com o doutor Fernando nós apresentamos aqui os documentos de suporte no dia 9 esses pedidos não foram avaliados existem lá discussões sobre o processo de licenciamento ambiental tem alguns pontos bastante interessantes sobre o processo de licenciamento ambiental em si que assim teve um caso especificamente que teve quase 13 meses para que o órgão ambiental fizesse uma primeira manifestação do processo então esse é o ponto mas esses argumentos não foram trazidos porque não foram apreciados pela superintendência não por nada mas especificamente por uma questão temporal e aqui já em sede de conclusão o que a companhia entende aqui neste caso especificamente é possível alteração de cronograma sem que isso inclusive ofenda o novo entendimento da agência seja porque a 876 autoriza a alteração do cronograma independentemente do excludente de responsabilidade seja porque aqueles requisitos da quarta reunião pública desse ano quatro requisitos se eu não me engano todos eles estão cumpridos pela companhia sem exceção assinatura de custo que está em execução diligência que está comprovada licenças de instalação todas elas devidamente emitidas e 100% no ACL então seja todos os pontos estão devidamente preenchidos nesse caso mas especificamente porque o motivo determinante que faz com que a ANEL exija o excludente de responsabilidade de acordo com toda a jurisprudência e com a própria instrução processual neste caso não se faz presente seja porque as obras estão já em fase final mas principalmente porque o contrato de uso do sistema está sendo pago ou seja a gente sabe que existe o argumento de competição sobre o acesso existe um argumento de eventual custo em terceiro pela diminuição do rateio mas aqui nesse caso isso não acontece porque o custo está em execução e os encargos de uso do sistema estão sendo devidamente pagos então o pedido é pelo deferimento do pedido de alteração de cronograma dessas quatro eólicas de acordo com a petição apresentada e embora no entendimento no nosso entendimento seja possível alteração de cronograma é excepcionalmente nesse caso dado o caso concreto e é isso que a gente está trazendo aqui o escrutínio da agência sobre um caso concreto diferente dos demais embora não seja aplicável se eventualmente a agência entender que ainda neste caso é necessário o excludente que então o processo possa voltar para uma eventual instrução pela área técnica para avaliação dos documentos que foram trazidos em relação ao processo de licenciamento ambiental e outros argumentos de excludência é isso muito obrigado procurador Luiz Eduardo muito obrigado Bruno pela sustentação oral a procuradoria não emitiu o parecer no caso específico senhores diretores eu vou tomar como início aqui da fala a parte final da sustentação oral do doutor Bruno se puder se puder doutor Bruno tem como colocar naquele quadro que elenca os eventos desde quando foi solicitado o pedido perante aqui a agência até colocar na pausa isso como foi dito na sustentação oral na prática tem uma manifestação complementar do agente dia 9 de novembro que não foi objeto de análise nesse voto que foi colocado no bloco eu fiz uma reunião e o agente ele colocou ali a data dia 6 de outubro de 2022 justamente na sequência da nota que foi subscrita pela SFG e SCG posteriormente a designação por sorteio da relatoria eu tive a oportunidade de conversar com a empresa e naquela oportunidade eles falaram que eles teriam argumentos que poderiam infirmar aquelas conclusões da superintendência e aí eu pedi para que fosse feito um protocolo dessas razões para que fosse possível não só a equipe do meu gabinete analisar como se fosse o caso enviar para a superintendência para análise um mês depois o documento foi protocolado contemporâneo ao momento em que foi solicitada a pauta desse processo no bloco que não dá para afirmar se teve conhecimento ou não mas certamente quando eu fiz a reunião a minha expectativa não era de receber o documento um mês depois mas de todo modo a gente não pode ter compromisso com o erro então não faria sentido nenhum forçar para poder apreciar esse processo hoje sabendo que eventualmente tem informações que podem ser relevantes para podermos tomar a melhor decisão então eu vou tirar o processo de pauta para reinstrução e aí eu aproveito a oportunidade porque eu acredito que é uma é uma situação que todos os diretores enfrentam justamente quando a gente está analisando um processo conduzindo a relatoria utilizando o HH da equipe que trabalha conosco para poder chegar a uma determinada conclusão de pauta aí vem um fato novo vem um tema inédito vem uma situação que merece ser apreciada que é prejudicial aquilo que está sendo levado em termos de convencimento do diretor relator nesse caso dá para entender que pode ter sido o cuidado da empresa de fazer com que as melhores informações elas fossem juntadas aos autos mas eu tenho me tornado cada vez mais rigoroso para evitar que esse tipo de situação aconteça porque do contrário o que acontece não é o diretor pautar o processo é o agente pautar o relator para que ele possa em algum momento vir a pautar o processo e certamente para mim essa não é a melhor forma de trabalhar então eu deixo apenas esse registro reafirmando que eu vou tirar de pauta para que a gente possa fazer a adequada instrução levando em conta essa manifestação complementar do dia 9 de novembro só acrescentando doutor Fernando eu concordo com tudo que foi dito eu só queria tirar uma dúvida com o secretário a pauta aquela prévia que a gente recebe durante a semana antes da quinta-feira ela é pública? não ela é só se torna pública na quinta-feira meio-dia não é isso? exatamente a pauta é definitiva apenas a preliminar é apenas interna é porque sua dúvida esse dia 9 saberia ou não alguém teria acesso a informação se o processo ia ser não pautado só no caso só na quinta-feira depois do meio-dia que a pauta é publicada a informação chegou ao gabinete meio-dia 15 de que teria sido protocolada a manifestação complementar não, não eu sei mas assim fazendo a avaliação do agente que ele não não esperou pautar porque por vezes acontece é o que você está dizendo quando a gente pauta o processo ou a gente pede reunião ou a gente pede junto a algum fato novo e aí para evitar exatamente ser pautado pelo agente a gente agora no caso aqui a gente percebe que ele não tinha como ter conhecimento da pauta apesar de um mês mas ele não tinha como ter conhecimento que seria pautado naquela quinta-feira não, exatamente é por isso que eu com todo cuidado estou deixando muito claro que eu não estou entendendo que a manifestação foi protocolada quando sabia que o processo estaria pautado diferente da consideração que eu fiz em relação da renova que a manifestação foi na sexta-feira mas de todo modo não nesse caso concreto mas de modo geral é algo que me deixa muito descontente a todo momento que tem um processo seja ele pautado para leitura ou no bloco vira um fato novo particularmente eu tenho comentado que a questão não é saber se é um fato novo se é um fato novo ou um factóide novo porque às vezes você exprime e não sai nenhum tipo de novidade dali o que não é o caso desse daqui em particular ok solicito ao secretário geral Carlos Eduardo que anuncie o próximo item da pauta por favor este é o próximo e último item da pauta da reunião pública é o item 16 processo 48.500 002806 2019-46 assunto pedido de reconsideração interposto pela Belo Monte transmissora de energia S.A. em face do despacho 777 de 2022 que negou o provimento ao requerimento administrativo proposto pela recorrente em face com vistas à revisão dos valores da RAP receita anual permitida diretor relator Elvio Neves Guerra e informa que há um pedido de sustentação oral para este item bem embora estivesse esteja ou melhor estivesse no bloco eu vou ler aqui o relatório que é relativamente curto para que nós todos nos situemos em relação ao processo o despacho número 777 de 22 de março de 2022 negou provimento ao requerimento administrativo protocolado pela Belo Monte transmissora de energia S.A. para revisão da receita anual permitida da concessionária em 4 de abril de 2022 de forma tempestiva a Belo Monte transmissora protocolou o pedido de reconsideração em fácil o despacho citado em 11 de abril de 2022 na 14ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi distribuído na minha relatoria em 3 de junho de 2022 recebi em reunião os representantes da empresa em 28 de junho de 2022 pautei o processo na 23ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL porém o retirei da pauta após a sustentação oral realizada pelo representante da Belo Monte em 8 de julho de 2022 a concessionária apresentou informações complementares aos pontos solicitados na sustentação oral na proferida na 23ª reunião pública em 18 de agosto de 2022 recebi novamente a BMTE Belo Monte transmissora de energia em reunião ao relatório a sustentação oral será realizada pela senhora Mayara Gasparotto Toninho representante da BMTE informa que a senhorita dispõe de 10 minutos para a sustentação desculpa desculpa boa tarde boa tarde a todos em primeiro lugar muito obrigada por terem oportunizado a nova sustentação oral e também por terem alterado a ordem da pauta e esperado até o fim da sessão para podermos fazer a sustentação como o diretor Elvio já disse esse processo estava na pauta saiu de pauta após a sustentação oral do meu colega doutor César e resumidamente eu vou tratar dos pontos específicos mesmo suscitados no voto para conhecimento dos demais diretores muito embora já tenhamos conversado a respeito disso em reuniões em outras oportunidades o pedido de revisão da rápida Belo Monte envolve três pontos vou tratar brevemente de cada um deles o primeiro deles envolve a revogação da alíquota zero do IOF que na época que a empresa formulou a sua proposta no leilão em 2013 vigia a alíquota zero do IOF e a empresa se pautou nesse cenário para formular a sua proposta esse cenário se alterou posteriormente o que enseja o pedido de revisão da RAP houve também uma variação na alíquota do ICMS no estado de Minas Gerais um estado onde passa a linha de transmissão da empresa e em razão dessa alteração na alíquota nessa majoração da alíquota também houve um desequilíbrio do contrato de concessão e por fim a empresa incorreu em custos com a força nacional em razão de invasões e bloqueios na época da implementação da obra esse é o terceiro fundamento do pedido em relação ao IOF eu gostaria de destacar que nem o edital nem o contrato previram na época a incidência do IOF na época como eu disse vigia a alíquota zero e a revogação da isenção desse tributo para as operações financeiras gerou um impacto grande de cerca de 60 milhões de reais e deve ser recomposto por expressa dicção legal tanto na legislação de licitações na lei 8666 como na lei de concessões que é reproduzida no contrato de concessão existe previsão expressa de que qualquer qualquer alteração extinção criação de tributo quando comprovado seu impacto implica na revisão da RAP isso ocorre justamente porque o ente privado não tem ingerência nenhuma sobre o poder de tributar que é apenas do poder concedente além disso nesse caso específico houve uma previsão tanto no edital como no contrato da estrutura de capital da época na época que foi incluído uma taxa um capital que era apenas fornecido pelo BNDES e isso foi alterado posteriormente em relação a minuta de voto disponibilizada pelo diretor Elvio gostaria de destacar a inaplicabilidade de um precedente que é utilizado pelo diretor para negar o pedido de revisão da RAP o precedente ele tem uma situação de fato diferente da situação concreta aqui da empresa ele envolve o contrato de CCAR que aqui reproduzo para vocês tem uma cláusula diferente da cláusula do contrato de concessão e esse é o destaque que eu gostaria de fazer que cabe para o IOF e também para o próximo ponto do ICMS porque são questões semelhantes que envolvem alteração tributária a cláusula do CCAR trata expressamente de tributos incidentes sobre o objeto do contrato o que não ocorre no contrato de concessão nesse caso que reproduz como eu disse anteriormente é a legislação e não prevê essa questão específica do objeto do contrato não existe nenhuma limitação além do imposto sobre a renda de modo que qualquer alteração tributária deve ser deve implicar na revisão da RAP a questão do ICMS é muito semelhante mas envolve ela é ainda mais evidente na minha visão por não envolver a discussão atinente a escolha ou não de outra instituição financeira que é uma foi uma discussão que tivemos que existe nesse caso e é um dos argumentos para negar o nosso pedido no caso do ICMS não existe essa discussão a aplicação é ainda mais direta nesse caso porque a empresa não tinha nenhuma outra opção se não realizar a compra dos materiais equipamentos insumos para a construção da linha de transmissão quando ela fez a proposta quando fez o orçamento geral de todo esse material a alíquota do ICMS era uma e posteriormente essa alíquota foi majorada e isso impactou um desequilíbrio impactou no contrato em cerca de 28 milhões de reais juntos esses valores todos representam dos três pedidos aqui representam cerca de 20% da RAP então são valores relevantes e nesse caso específico do ICMS o precedente que é utilizado para negar o pedido é um precedente que trata também do ICMS mas diz que ele deve ser concedido a revisão da RAP deve ser concedida apenas quando o impacto é relevante e aí no caso do precedente o impacto foi de cerca de 1% da RAP e nesse caso aqui o impacto é muito mais expressivo então muito embora não exista essa restrição na lei caso seja utilizada esse argumento o caso da Belo Monte envolve valor muito mais expressivo passa de 6% do valor da RAP esse é o precedente que eu acabei de mencionar e por fim em relação ao item da intervenção da Força Nacional realmente nunca foi garantido a empresa que esses custos seriam ressarcidos mas no entendimento do ente privado o reconhecimento da intervenção da Força Nacional para resolver as questões as invasões na época que bloquearam os bloqueios que impediam a construção do empreendimento o reconhecimento de que apenas a Força Nacional conseguiria resolver essa solução demonstra ao menos a impossibilidade de resolução de outra forma e para o cumprimento do cronograma inclusive a antecipação do cronograma nesse caso a empresa custeou essa intervenção e o que é objeto aqui desse pedido de reequilíbrio com todo respeito nada que exija uma autorização tanto do Ministério de Minas e Energia como do Ministério da Justiça que ocorreu aqui pode ser responsabilidade do particular em razão disso o nosso pedido é para que os precedentes mencionados na minuta de voto do senhor diretor relator não sejam aplicados consequentemente o recurso seja acolhido reformando-se a decisão e reconhecendo a necessidade de revisão da RAP nesse caso muito obrigada procurador Luiz Eduardo senhores diretores a procuradoria já se manifestou muito obrigado a Maiara pela sustentação a procuradoria já se manifestou por duas vezes anteriormente a primeira decisão no sentido do não reconhecimento do pedido de reequilíbrio visto que os fatos alegados na visão da procuradoria estão alocados como risco a transmissora então não vejo elementos novos no pedido de reconsideração e por essa razão faço referência aos dois pareceres que já foram exalados bem eu queria fazer aqui eu vou pedir a licença também para dispensar a leitura da fundamentação fazer apenas algumas observações em relação ao que foi trazido não só na sustentação rural mas também na documentação que foi encaminhada na agência e nas reuniões que tivemos foram acho que duas reuniões se eu não estiver enganado em que tivemos com os representantes da EBMTE e os próprios concessionários e em relação a questão que foi trazida inclusive que traz na documentação precedentes que já foram utilizados eu quero que nós alegamos inclusive como foi dito pelo procurador Luiz Eduardo a ANEL possui vários precedentes em relação à revogação da alíquota zero para o IOF em relação às operações efetuadas junto ao BNDES eu vou citar aqui por exemplo o despacho 1815 relativo à Cantareira o despacho 2862 que é um pedido de reconsideração da mesma situação da Cantareira o despacho 513 de 2022 da Guaraciaba transmissora o despacho 778 de 2022 da Paranaíba Paranaíba transmissora todos eles tratavam da mesma situação de IOF alíquota zero que depois foi alterada então o caso da BMTE ele não é único na agência e o regulador no caso agência reguladora já se pronunciou diversas vezes sobre esse tema inclusive com posicionamento da Procuradoria Geral da ANEL ou a Procuradoria Geral junto à ANEL em relação à questão do precedente da Cantareira isso foi citado nos documentos o fato do deságio da BMTE ter sido menor do que o da Cantareira e o valor do financiamento da BMTE ser maior do que o da Cantareira junto ao BNDES em nada modifica o mérito da decisão tomada no despacho recorrido na verdade essas diferenças apenas reforçam a tese da ANEL apresentada durante toda a instrução processual que a escolha do agente financiador e do montante a ser financiado é uma decisão do empreendedor e por esse motivo qualquer modificação das condições do empréstimo não possui rebatimentos na prestação do serviço de concessão contratado e portanto na equação econômica financeira do projeto e da concessão há algumas alegações de que o BNDES seria a única opção de financiamento para o empreendimento junto ao BNDES e isso também foi bastante explorado nos autos e ela poderia inclusive ter realizado a obra com recursos próprios essa é uma escolha do empreendedor não regulada pela ANEL e portanto faz parte do risco do negócio no nosso entendimento é o risco do negócio de quem empreende mesmo que a proposta formulada pela BMTE na licitação tenha ocorrido antes da publicação do decreto que revogou a alíquota zero do IOF para financiamento junto ao BNDES o fato é que a concessionária assinou o financiamento junto ao banco tendo ciência da mudança da alíquota portanto mesmo com o aumento da alíquota tributária por sua conta e risco a BMTE optou pelo financiamento junto ao BNDES nas condições apresentadas pelo banco a BMTE protocolou na ANEL estudo de consultoria externa a SWOT Global Consulting em que mostra que havia à época alta concentração de crédito no BNDES de 75,8% de representatividade da captação de capital de terceiros e que possuía uma condição de empréstimo bastante vantajosa entretanto os números apresentados nesse estudo não demonstram a impossibilidade de escolha de outra instituição financeira para o caso concreto como alega a BMTE pelo contrário apesar do protagonismo do BNDES à época esse mesmo estudo mostra que 24,2% do capital de terceiros não era procedente do BNDES portanto não era impossível a concessionária ter outra fonte de recursos mesmo que de terceiros em relação ao também aqui apresentado na sustentação oral e tudo isso foi explorado no voto em relação ao risco de alteração tributária na cláusula sétima do contrato de concessão não contempla a alteração de ICMS sobre insumos máquinas e equipamentos para construção ou para implantação do empreendimento o tributo não é incidente sobre o preço regulado do contrato de concessão de transmissão e portanto a RAP qualquer tributo incidente sobre a RAP deve ser reconhecido em caso de sua modificação exceto sobre a renda como previsto no contrato entretanto alterações de tributo não incidente sobre a RAP não possuem cobertura no contrato de concessão para reconhecimento da ANEL esse ponto é importante porque a referência inclusive tem uma alegação nessa linha pelo menos em reunião que há uma referência ao BNDES no próprio edital mas isso não significa que aquilo é apenas exemplificativo não significa que o contrato até nem poderia ser assim que o contrato de financiamento teria que ser com o BNDES em relação a manifestação do Ministério de Minas e Energia sobre a necessidade de antecipação contratual e adoção de medidas por parte da concessionária para dar celeridade a tal a essa antecipação que citada pelo Ministério e aí a minha visão que ela somente teve o objetivo de informar a BMTS sobre tal necessidade necessidade de antecipação eu não verifiquei que o MME tem informado que eventuais despesas adicionais para antecipação de operação comercial seriam ressarcidas posteriormente tão pouco na minha visão as autorizações dadas pelo Ministério da Justiça sugerem isso no caso da força do acionamento da Força Nacional de Segurança eu também não quero aqui ignorar Maiara as dificuldades que a BMTS teve na região para implementar essa linha elas de fato existem e existiram mas eu não consigo concluir que tais dificuldades cujas soluções foram decididas e implementadas pela própria concessionária com suporte do Estado no caso da Força Nacional devem ter suas despesas ressarcidas por meio de incremento da RAP mesmo após a BMTE ter assinado ainda isso é um ponto relevante a BMTE assinou um acordo que se comprometia com a parte dos custos da operação policial nesse caso também faço aqui por fim uma outra referência em relação a um a um posicionamento inicial é o posicionamento da ANEL em caso análogo que por meio do ofício 19 a ANEL admitiu o direito ao reequilíbrio a ser referido em concreto apesar do ofício tratar de contratos de comercialização de energia no ambiente regulado CCAR a BMTE entendia que abre aspas o raciocínio adotado pela ANEL em relação às CCAR aplica-se diretamente ao presente caso no caso da BMTE e por meio do despacho 2831 de 2018 a ANEL se pronunciou sobre um caso concreto de alteração de IOF nos valores financiados junto ao BNDES para os CCARs indeferindo o pleito portanto de forma coerente ao realizado para os CCARs a ANEL tem se pronunciado de igual maneira para os casos análogos do segmento de transmissão seguindo o mesmo raciocínio negando os pedidos de alteração de receita ou preço no caso dos CCARs por conta da alteração de alíquotas do IOF para empréstimos junto ao BNDES também após a disponibilização de meu voto no caso da reunião anterior na 23ª que eu acabei retirando como foi mencionado pela Mayara nós retiramos após a sustentação oral e aqui faço uma referência ao que aconteceu inclusive aqui e por duas vezes nós tivemos a retirada de dois processos da pauta por conta da sustentação oral um caso que estava sob a minha relatoria outro que estava sob a relatoria do diretor Fernando eu estou enfatizando isso para dizer que as sustentações orais elas são muito importantes porque algumas vezes são trazidas na sustentação oral elementos que não foram ou não estavam nos autos ou eventualmente não tenham sido abordados na fundamentação do voto e então a sustentação oral ela é sempre muito importante e isso aconteceu também no caso da BMTE no caso da 23ª reunião pública ordinária da diretoria e aqui na época a BMTE fez um novo protocolo na ANEL alegando a inaplicabilidade do precedente da CCR que ela mesmo trouxe para análise da ANEL no primeiro documento de sua peça recursal em que descrevia que abre aspas o raciocínio adotado pela ANEL repito em relação a CCR aplica-se diretamente ao presente caso mas depois voltou atrás em relação a esse argumento como demonstrado e defendido pela BMTE na sua primeira peça recursal o raciocínio adotado pela ANEL nos dois casos CCR e RAP são análogos e mostram coerência da análise efetuada pela ANEL então dito isso diretor Fernando diretor Alessandro diretor Ricardo eu vou passar diretamente então ao dispositivo diante do exposto e o que consta do processo 48.500.00.28.06.2019.46 voto por conhecer no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Belo Monte Transmissora de Energia S.A. em face do despacho 777 de 2022 que negou provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas à revisão dos valores da receita anual permitida eu também faço referência aqui à presença da SCT está aqui o superintendente adjunto Renato também agradecendo aí pela pela instrução do processo é o voto em discussão eu queria fazer eu queria fazer colocação são três pontos basicamente o da força nacional eu entendo que é uma questão de estado e não é justo o consumidor de energia elétrica ter que pagar pelo uso da força nacional se não for justo que o empreendedor pague e acho que teria que mover uma ação contra o estado da união que é responsável pela segurança pública essa é a minha posição contra o IOF também entenda perfeitamente que ninguém sabe alavancagem e se é obrigado a alavancagem a pessoa pode a empresa pode fazer com recurso próprio com o BNES se mudou se ele fechou o contrato antes ou não ou depois agora quanto à questão do CMS me vem uma dúvida o contrato é claro que ele diz que o ICMS se houver alteração do ICMS ele será repassado para a tarifa ponto a questão aqui é não houve alteração na aplicação do ICMS sobre a fatura fatura regulada mas sim sobre o insumo não é isso é essa que me vem a dúvida doutor El no caso do insumo isso não se reflete lá na frente da tarifa o nosso entendimento é de que não aqui nós fizemos uma referência a isso eu vou pegar aqui até só um minuto que eu fazer uma observação nós o voto nós exploramos essa situação eu vou aqui ler porque deixei de ler para ficar mas comentei sobre isso no item 31 está explícito aqui que a quarta subcláusula da cláusula sétima do contrato de concessão da BMTE dispõe sobre alteração de alíquotas essa cláusula prevê que a RAP pode ser revista na hipótese de criação alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais após a apresentação da proposta na licitação exceto as alterações de imposto sobre a renda desta forma a BMTE se suporta nesse dispositivo para requerer o reconhecimento na RAP do aumento da alíquota do ICMS de 12 para 18% no estado de Minas Gerais incidente sobre insumos máquinas e equipamentos utilizados na construção do empreendimento em outras palavras sustenta a BMTE que a alteração da legislação tributária relativa ao ICMS pelos estados aos quais a obra sobrepassa criou um custo adicional não gerenciável imprevisível que deve ser reconhecido na RAP eu também continuando aqui a leitura não tenho dúvidas que a alteração de alíquota do ICMS no estado de Minas Gerais durante a implantação do empreendimento causou frustração na expectativa da rentabilidade em relação ao lance que a BMTE submeteu no leilão também não creio que essa frustração no montante apresentado seja suficiente para desequilibrar econômico e financeiramente ou a concessão contudo é razoável que a BMTE questione a ANEL se tal alteração de alíquota não está contemplada no texto da quarta subcláusula da cláusula sétima do contrato de concessão como descrito essa cláusula prevê que a RAP pode ser revista na hipótese de criação alteração ou extinção de quaisquer atributos em cargos legais após a apresentação da proposta na licitação entretanto na minha avaliação referida a cláusula não contempla alteração do ICMS sobre insumos máquinas e equipamentos para a construção do empreendimento pois o tributo não é incidente sobre o preço regulado do contrato de concessão de transmissão no caso a RAP qualquer tributo incidente sobre a RAP deve ser reconhecido em caso de sua modificação exceto sobre a renda como previsto no contrato entretanto alterações de tributos não incidentes sobre a RAP não possuem cobertura no contrato de concessão para reconhecimento da ANEL então foi esse o entendimento então ele não está incidente sobre a RAP propriamente dita mas sobre a aquisição de equipamentos insumos e materiais só tentar ponderar são duas coisas o valor não é suficiente para o reequilíbrio ponto também concordo a discussão é que não é reequilíbrio a aplicação da cláusula quarta do contrato de concessão a minha dúvida é é aplicado somente a aplicação os impostos incidentes sobre a RAP ou ele é aplicado sobre os insumos naquele processo na construção do procedimento em si o meu entendimento é que sim ele só é aplicado sobre aquilo que interfere efetivamente na RAP não sobre a compra de equipamentos na verdade este é um ponto que aproveitando aqui eu tive a reunião com a doutora Mayara segunda-feira aqui durante o ponto facultativo então fizemos a reunião justamente para poder ter oportunidade de permitir que a BMT trouxesse convencimento e eu também tivesse a par de todos os argumentos deles na sessão de hoje e na mesma linha que o diretor Ricardo colocou a questão do IOF ponto fora de dúvida a questão dos recursos para a força de segurança fora de dúvida e num primeiro momento eu fiquei com essa mesma questão que o diretor Ricardo está levantando até cheguei a falar com a doutora Mayara mas eu me convenço exatamente disso que o diretor Elvio acabou de sustentar quando a gente pensa o que seria o objeto do contrato de concessão o agente ele imaginou o quanto que ele teria que gastar e qual que seria a RAP no deságio que ele deu que ele mereceria receber e nisso daí se eventualmente teve uma modificação tributária acaba impactando o negócio dele em termos de rentabilidade mas na minha visão não é alguma coisa que essa cláusula que é a cláusula sétima e quarta subcláusula permitiria que nós atraíssemos para o âmbito da prestação do serviço de transmissão dentro de uma RAP a majoração do ICMS de um insumo do que ele teve que comprar de equipamento de material para levar efeito objeto daquele contrato alguma coisa que permitiria agora se não me engano 26, 28 milhões de reais de majoração na RAP justamente por entender que são situações distintas naturalmente isso impacta mas o mecanismo que a gente tem é entender qual que é a lógica do objeto do contrato e o objeto do contrato na prática não prevê que a gente consiga abraçar esse reajuste por conta da majoração essa majoração na RAP por conta do aumento da alíquota é que eu também penso dessa forma e veja nós e acho que o ponto central é realmente esse que o diretor Fernando Cologas em relação ao objeto do contrato o contrato ele não é para ele não é exatamente para a construção de uma linha de transmissão na verdade o contrato é para a disponibilização de um serviço isso é muito muito parecido é exatamente igual na realidade a geração nós não contratamos a construção de uma usina nós contratamos a geração ou a disponibilização de energia a partir de um de uma de uma construção de alguma coisa seja uma hidrelétrica seja uma termoelétrica então o objeto não é isso aí nós discutimos muito na época da e esse discute até hoje acho que hoje já está um pouco superado discutimos inclusive com o TCU que quando a gente contrata uma obra por exemplo uma ponte nós contratamos uma ponte então ali o custo tem que estar todo o custo tem que estar envolvido e se tem uma majoração do preço do ferro por exemplo do quilo da tonelada do ferro ele tem que ser considerado mas não é é diferente quando se contrata o o transporte ou a a possibilidade de passagem de um de um de um caminhão ou de um veículo sobre a ponte é parecido uma usina quando nós contratamos o serviço nós não contratamos o serviço de construção daquele empreendimento e na transmissão é exatamente a mesma coisa nós não contratamos a construção da linha especificamente nós contratamos o serviço que será prestado pela linha então todos os riscos eles estão envolvidos exatamente aí é claro que se tem uma um aumento uma elevação de uma alíquota que interfere diretamente na RAP e não sobre o insumo que foi utilizado para a construção da linha aí seria o caso de se considerar mas aqui nós estamos falando de um insumo e não do 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 custo não do valor da prestação do serviço propriamente dito que foi bidado eu não gosto dessa palavra mas que foi submetido durante a licitação então esse é o entendimento que eu trago aqui no voto embora entendendo também como razoável a sua dúvida porque esclarece exatamente um ponto importante do processo algo mais não em votação voto com o relator eu acompanho o relator eu também acompanho o relator quase que eu digo que eu também acompanho o relator mas declaro que a diretoria da ANEL decidiu por unanimidade por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela Belo Monte transmissora de energia CA em fácil do despacho 777 de 2022 que negou provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente com vistas a revisão dos valores da receita anual permitida como foi anunciado pelo secretário geral Carlos Eduardo esse era o último ponto o último item da pauta então eu quero agradecer aqui ao secretário geral Carlos Eduardo ao procurador geral Luiz Eduardo aos diretores aos diretores Ricardo Fernando do diretor do diretor Alessandro já comunicando aqui ao diretor Alessandro que essa reunião foi uma reunião suave terminou cedo mas não é bem assim não é sempre assim mas também quero fazer aqui uma referência ao que nós deliberamos hoje na nossa reunião e nós tivemos mas eu vou pedir para o secretário geral enunciar aquilo que tivemos em relação aos que eu não tenho aqui anotado abertura de consulta pública não houve da mesma forma fechamento de consulta pública mas quantos processos deliberamos e em que tipo de processos deliberamos e tenho certeza que o secretário geral fez esses apontamentos perfeito doutor hoje tivemos 42 processos escritos na pauta desse total 35 processos foram incluídos em bloco da pauta sendo retirado da pauta três processos foram julgados processos de matérias diversas entre elas um requerimento administrativo cinco autorizações de outorgas sete declarações de utilidade pública três alterações de dupe declaração de utilidade pública nove recusos administrativos ou pedidos de reconsideração e um pedido de prorrogação de vista eu devolvo a palavra obrigado Carlos Eduardo então eu agradeço a todos que nos acompanharam até aqui e declaro encerrada a 43ª reunião pública ordinária da diretoria da ANEL